Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que nossos amigos, Vinícius e Rebeca, resolvem estabelecer, estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. E aí, mãe, está feliz por hoje? Ai, que triste. Joga na alma. O casamento, e eu falava isso para vocês, casamento deve ser e tem que ser união de duas pessoas diferentes. E vocês são, graças a Deus. Não por causa do gênero, que é a diferença visível, mas daquilo que constitui cada um de vocês. Com histórias diferentes, personalidades diferentes, sonhos distintos. Aí começa o casamento, a união. Eu, Vinícius, Te recebo, Rebeca, Por minha esposa, E te prometo ser fiel, Amar-te, E respeitar-te, Na alegria e na tristeza, Na saúde e na doença, Todos os dias da nossa vida. Eu, Rebeca, Te recebo, Vinícius, E te prometo ser fiel, E te prometo ser fiel, Amar-te, Respeitar-te, Na alegria e na tristeza, Na alegria e na tristeza, Na saúde e na doença, Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Oi, Olha o seu buquê. Ai, Não dá tudo certo, né? Tudo. Coisa mais linda da tua roia. Ficou linda demais. Se eu pudesse dizer tudo o que eu sinto, Quando você me olha, Eu tentava explicar pra você o quanto eu tô melhor, Agora. E sete batidas do peito. Que é mulher dos quatro cantos do Brasil, A responsabilidade é maior. Falou tudo. Edu, a maquiagem tem que ser boa. Tá, pode deixar. Repetir as recomendações, Aí chora, Aí já vai lá sempre. Ai, meu Deus, tá bom. Já escutei, já entendi tudo. A gente tava chegando aqui em Fortaleza, Tava desembarcando as malas na frente do meu prédio, E aí eu fui tirar uma mala pesada, E ele foi me ajudar. Aí ele caiu no buraco, Caiu no chão. Coitado, se espativou. Sério que foi porque Não era pra não dar tempo de fugir do casamento, né? Vivenciando esse momento do... Do casamento, De toda a preparação que foi, né? Foi uma semana toda bem... Involvente, né? Com todos nós. Acho que não vai dar certo. Vem conversar Tanto pra gente viver Quero descobrir com você a vida Viver de amor Cores pra se misturar Um céu inteiro azul Imagina Viver de amor Tudo que eu não consigo te dizer Meu beijo fala Dois apartem mais calor Você saiu do meu sonho De viver isso E o abraçou da forma mais gentil possível Mesmo que o Vinícius de anos atrás Sequer pensasse nessa possibilidade Você ofertou tanto Tantas coisas ao longo desses anos Mas foi essa sua qualidade De se doar tanto por nós Que fez eu me apaixonar por você Um ansearense que logo ia embora E um paulista que ia ficar Tudo certo pra dar errado Que bom que não deu Não foi difícil perceber Desde o comecinho que você era diferente Lembra quando meu carro quebrou em outra cidade E foi até lá tentar consertar? E quando fomos para o show do Alceu Mesmo sem você saber nenhuma música Só por saber como era importante pra mim Matar um pouco da saudade que eu tinha de casa Então o casamento passará por momentos De suavidade De suavidade E de solidez Assim como areia E como pedra Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela E de ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela de juro Mas o destino quis que você aqui de Fortaleza Fosse lá pra Ribeirão Preto Pra mudar a minha vida E desde que eu te conheci Eu tive a certeza que você era a mulher com quem eu me casaria Uma mulher linda Uma mulher linda De sorriso cativante Uma conversa sempre simpática Em pouco tempo já era natural Dividir todos os momentos da minha vida com você De repente Os meus pratos azuis Viraram uma mesa posta As festas viraram Viagens a dois E foi preciso Cada vez mais Consultar o dicionário cearese Se você vier Se você vier Quero Quero Viver Com viva Com viva É de doimento sol Se hoje o sol sair, eu acho Se a chuva cair Se o sangue era meu hoje Deixar Numa caça na beira do mar Deixar Numa caça na beira do mar Deixar Numa caça na beira do mar Se não me for Esse não, esse não Se você quiser Numa caça na beira do mar Deixar Numa caça na beira do mar Se não me for 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 Ah, a pegada que eu vou te invalös Vá na vinga Vá na vinga Movimentando para vinga v commenting Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo A bruma leve nas paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os meus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais Você abriu mão de estar mais próximo da sua família Você abriu mão de estar próximo dos seus sobrinhos Da sua cultura E isso te dói muito E eu só tenho uma forma de te corresponder Que é com amor e carinho Fazendo você se sentir amada cada dia mais E nessa missão Eu tenho a ajuda de uma pequenininha Que hoje é a nossa maior alegria A Amora Que com certeza tá lá agora latindo eufórica E Nessa reflexão do processo que foi o nosso casamento Eu aprendi um conceito Um conceito que eu acho mais importante de todos Que é o de que a partir de hoje A minha vida é dedicada a fazer você feliz E eu tenho certeza que esse pensamento é recípro Hoje não me falta nada Eu tenho fé Tenho muitos amigos Tenho um bom emprego Tenho uma família comigo E tenho um grande amor pra viver até o fim da vida E eu tenho certeza que em breve você vai ser uma mãe maravilhosa E que nossa família vai ser muito abençoada Te amo muito Amar é decisão A felicidade também Que em breve a gente possa experimentar o amor mais transformador das nossas vidas Não vejo a hora de conhecer a sua melhor versão Que eu tenho certeza que será a mais bonita A de pai Eu sou sortuda Mas nossos filhos serão mais E pra finalizar De tantos livros bons que você me deu Encerro com um trecho muito especial Ele falava da gente É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale Existe um certo milagre nos encontros Você é o meu milagre Deus me deu você Te amo Diante da comunidade Diante de Deus Eu reconheço A igreja reconhece A comunidade reconhece Reconhece o vosso matrimônio Dessa forma Eu vos declaro Marido e mulher Podem trocar o beijo que você estava esperando Meu bem Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras do bosão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse barco Meu bem O meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris Anjo rebelde Anjo rebelde